Mas quem está aí? Mas como quem está aqui? Patrão é patrão Não faça confusão E abra o portão Patrão é patrão Abra a porta pra entrar Patrão é patrão Abra as alas pra passar Patrão é patrão Abra a porta pra entrar Toma lá Patrão é patrão Abra as alas pra passar Abra as alas pra passar Abra a porta Abra as alas Pula a chivalo De julho a coinguem É o patrão o primeiro a entrar É o patrão o primeiro a dançar É o patrão número um da banda Modas, cavalo E marra peta Estaco, laguinha Ninguém aguenta com esta estrela Parem Põe um tapete vermelho É o que busca chegar Com que a hora passa, passa Jovens e velhos Todos a dançar É Moçambique em frente a passar Patrão é patrão Abra a porta pra entrar Patrão é patrão Abra as alas pra passar Patrão é patrão Abra a porta pra entrar O dom de cantar é uma virtude O dom de dançar é uma atitude Não basta cantar É preciso atitude Usa a camisa É bom pra saúde Respeita o patrão Não faz confusão Surto ou mago Ele é o patrão Alto ou baixo Ele é o patrão O salário atrasado Ele é o patrão Pobre ou rico Ele é o patrão MC encanta Mais uma vez De fato italiano Desta vez é de vez Dança outra vez Grifita aliá no coração Moçambique em frente a passar Patrão é patrão Abra a porta pra entrar Patrão é patrão Abra as alas pra passar Patrão é patrão Abra a porta pra entrar M.C. recherche Patrão é patrão Abra as alas pra passar Yup MC roger once again Esta vai pra todos os empresários moçambicanos Todos os empregadores Que dão emprego Os meus compatriotas moçambicanos Estamos juntos Sempre a subir Come on Abra a porta pra entrar Sacação Deixa espaço pra dançar Sacação Abra a porta pra entrar Deixa espaço pra dançar Sica lá Abra a porta pra entrar Deixa espaço pra dançar Abra a porta para entrar Deixa espaço pra dançar Fota de buza Ele é patrão MC Roger Ele é patrão Sigo na área Ele é patrão Quem vai dar bem? Ele é patrão Patrão, é patrão Abra a porta para entrar Patrão, é patrão Abra as alas para passar Patrão, é patrão Abra a porta para entrar Patrão, é patrão Siga lá Abra as alas para passar Patrão, é patrão Abra a porta para entrar Patrão, é patrão Abra as alas para passar Patrão, é patrão Abra a porta para entrar Patrão, é patrão Abra as alas para passar Fota de buza Ele é patrão MC Roger Ele é patrão Sigo na área Ele é patrão Quem vai dar bem Ele é patrão Foda-te buza Ele é patrão MC Roger Ele é patrão Sigo na área Ele é patrão Quem vai dar bem Ele é patrão Patrão, é patrão Come on Abra a porta pra entrar Ok Patrão, é patrão Abraza las bravas Come on Patrão, é patrão Abra a porta pra entrar Tomala Patrão, é patrão Abraza las bravas